Música Bora lá, bora lá Partiu, partiu, chega a bruta Mesmo que haja crises de amor Nunca vou me separar de você Eu nunca vou parar de fechar Olha como é que tá limpinho o carro do campeão Conheci os meus segredos um ponto Muitas vezes nós amamos confiante Conheci você no ar e do amor E você me conheceu mesmo Já é tarde pra jogar, mas tudo fora Tanto, tanto alimentando as filhas Ou se me pede na casa que eu desapareça Para responder O bem que eu peço, marco em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira disfarçar Por mais que eu queira disfarçar Por mais que eu queira disfarçar O meu coração Se nega a aceitar Eu faço um tempo Eu não esqueço de te amar Eu não esquecer Oh, minha paixão Então, eu quero�ar Eu não esqueco de te amar A CIDADE NO BRASIL 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 AIÔ! TRIBULUU! Tem uma moita parada bem ali na serra Aí, tá pro mato Já dá uma capida aqui né É abandonado Vamos lá Ó Ó, fiotinho de capivara Olha, as capivara que regaço que fez na serra, véi Olha, subiu em cima do estaleiro Subiu em cima do estaleiro e comeram a moita de colonhão do capial Derrubaram até a cadeira aqui Rapaz, desforgado, hein? Olha lá a moitona lá Olha Não deve ter um carrapata moado aqui Tava tudo aqui as capivaras Porco fazendo um regaço Olha Porco fazendo um regaço aqui Olha o que os porcos estão fazendo aqui Meu Deus do céu Olha a coisa na beira do açude Olha Arrancou até o pezinho de manga Que nós plantou aqui Bicha tentada Matar esses javali tudo, viu? Pelo amor de Deus Bicha tentada, hein? Tá criando, hein? Tá criando pros matos Tá javali, vou te falar pra você, velho Bom, bora lá Vamos ajeitar as traias, dar uma arrumada aqui A bagunça Jogar um veneno aqui de carrapato Rapaz, acho que a pivara comeu até a minha ceba lá Cadê o xericã, hein? Tadinho Que esse frio, velho Xericã! Psh, 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 psh Xericã! Sumiu o xericã, tadinho Saber onde ele anda, hein? Xericã! Xericã! Boa noite. Vamos lá. 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 Na parte da tarde eu acho que vai encostar. Na parte da tarde eu acho que vai encostar. Na parte da tarde vai encostar um estilapa aí, se Deus quiser. Vamos lá. Vamos cuidar do armoço. Armoço de hoje, ó. Cororoba de ontem, ó. Cororoba de ontem, ó. Cororoba de ontem, feijãozinho cozido, cozinha aí ontem feijãozinho, tá show de bola, só esquentar. E a mistura, como eu sou veiaco, né? Vai que não pega. Olha o que eu trouxe. 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 Hoje tem bacon, velho. Show de bola. Não tem pra ninguém, ó. Bacon no fogão de lenha. Cororoba de ontem, ó. E gororoba. Olha, campeão, o que que é gororoba? O gororoba é arroz esquentado. Você põe o feijão por baixo e já tá com o arroz em cima e já esquenta tudo uma vez. Isso aí que é gororoba. Depois você já só mexe, põe a mistura e... Tá bom? Comida da roça, velho. É assim que funciona. Em vez que eu esquento é tudo, com a mistura e tudo. Faz assim, ó, uma mexidona naquilo e pá, pra baixo. Oro! Tré bonita! Tá pronta a gororoba Rock pratão arrumado Show de bola Feijão cozido com banha de porco Cudiguim E arrozão da hora com bacon A sustância Tem que ter força A hora que eu pegar um mitério Você vai ver A tilapossauro Vamos lá, dá licença Que agora é comigo Vem, Jericão Vem, Jericão Teca, larga ele Vem do cheiro da comida Larga ele, você não tava com saudade dele? Vem, Jericão Vem, Neguinho Vem aqui, deixa ele vir Teca, mas tava preocupado com ele Vem Vem, Piatão Vem Vem, Jericão Barriguinha cheia, velho Olha lá Barriguinha cheia Já comeu o danado Ah, bicho Maria Ah, o que que tem? Vou dar comida pra ele também Ah, por que não? Tadinho Eu vou dar pra você E vou dar comida pra você E pra ele Tá bom? Ah, eu gosto de você Eu gosto de você Meu amor Eu gosto Aquece o nosso lar Aquece o nosso lar Aiô Modern Tem pra você Tem pra você também Ah, a sua comida eu guardei Eu vou dar a sua comida Deixa ele comer Não é a sua comida Deixa ele comer Não é a sua Deixa o xericão comer Eu separei a sua comida Não é Olha aqui Ó Deixa ele comer A peivara passou no fundo da água Que foi beirando E saiu ali Vamos ver se a gente consegue ver ela Saiu ali na beiradinha Vamos ver se a gente consegue ver Vamos ver se a gente consegue ver Vai Vai Passar aqui Não vazou Já vazou já Deu linha na pipa Rapaz do céu Os passarinhos Não tá querendo cantar Os passarinhos estão encrujados de frio Três e meia da tarde Tô de brusa aqui na sombra Fazendo um trem gelado que tá aqui na sombra O solzinho ali tá quente Mas aqui na sombra tá um ventinho gelado Os passarinhos Tá querendo cantar Tá duro encostar de lata Agora tá meio paradinho O vento deu uma carmadinha Ó Agora deu uma expandidinha Vixaria O vento deu uma carads related Vixinha Vixinha Aqui V shops Vixinha Vixinha Desce Vixinha 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 E aí 5 horas da tarde, o sol já vai descendo lá, olha lá o xericã, xericã não escuta eu falar, já vim aqui, vou despedir 5 horas da tarde, não deu peixe, infelizmente só carazinho, peguei uns par de carazinho, o xericã comeu e, mas tá bom, não encostou tilápia hoje, sábado, há 5 dias atrás, é sábado, o cunetão tava aí, olha, a capivara a capivara vai indo lá, vai subir lá, não entrou lá, tá boa, sábado, há 5 dias atrás, encostou jogamos bastante ceba e, né, tava em mais gente aqui, joguei ceba o farelinho, fazia tempo que eu não via encostou, subiu um monte de bosta de tilápia, ela tava tudo na ceba aí, rodando, não pegou, mas tava passando na linha elas encostou, hoje não subiu nenhuma, não subiu nenhuma bosta de tilápia hoje, não comeu, não fez burbuia não vi movimento de tilápia, vi bastante miudinha, cardume de miudinha, as grandonas não encostou, tá bom eu subi esse vídeo, né, pra vocês verem como funciona, porque eu gosto de mostrar a realidade de como é a pescaria tá bom, espero que vocês tenham gostado da história, espero que vocês tenham gostado de ver a ceba bruta espero que vocês tenham gostado de ver o xericã, a tequinha, e eu vim, eu fiquei feliz, fazia tempo que eu não via olha lá, olha lá, esfregando em mim, tá sabendo que eu vou embora, olha lá, olha lá tá bom, espero que vocês tenham gostado, mas é isso aí, pescaria no inverno é meio complicado, velho o peixe para mesmo de comer, e vai acabar a gordura dele lá pro dia, lá pro final de julho 90, 40, 50 dias gordura no peixe aí, pra ele depois começar a comer de novo mas logo, logo passa, logo, logo começa a pegar, e às vezes não acerta, vou tentando vamos tentando aí, vou voltar aqui de novo, agora vou começar a vir aqui vamos acertar as tilapossauras, se Deus quiser, tá bom? um beijo enorme no coração de cada um de vocês aí que me assiste, que deixa os comentários que mostra o capial pros teus amigos Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, esteja na vida de vocês, sempre, sempre na casa de vocês, nos filhos de vocês, lá no seu trabalho enfim, esteja na vida de vocês mesmo, tá bom? são os votos de coração, tá bom? do capial tchau, obrigada aiô, o trem, que na farmácia não tem bora lá do amanhã, que o trem tá gelado e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto